Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para a seguinte questão... Paulo comprou um terreno de forma retangular BCD e pretende construir nele uma casa cuja área da base é um trapézio, como mostra a figura abaixo. A casa de Paulo deve ocupar uma área de no mínimo 40% e no máximo 75% da área total do terreno. Se BC é igual a 20 metros, cadê BC? BC está bem aqui, aqui é 20 metros. CF é igual a 16 metros, esse pedacinho aqui é 16 metros. FD é igual a 24 metros, está aqui, FD é 24 metros. E X representa a medida em metros do segmento AE, então X é bem aqui, né? X representa a medida em metros do segmento AE. Então todos os possíveis valores para X satisfazem a condição, aí você tem essas condições aqui. Bom, vou anotar aqui, né? BC vale quanto? BC vale 20 metros, né? Então vamos colocar 20 bem aqui. CF é 16, bem aqui, ok? O que mais que nós temos? Nós temos a informação de que FD é igual a 24 metros. FD é bem aqui, então 24 metros aqui, ok? Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem essa informação, né? Que a casa de Paulo deve ocupar uma área de no mínimo 40% e no máximo 75% da área total do terreno. Qual que é a área total desse terreno? A área total é a área total de um retângulo, certo? Bom, então qual que é a área desse retângulo? Base vezes altura. A base mede quanto? 24 mais 16. 24 mais 16, quanto que dá? Professor, é fácil, 24 mais 16 dá 40. 40 é essa medidazinha aqui, né? Aí vezes 20, que é a altura do retângulo. Então a área do terreno é 40 vezes 20, portanto 800. 800 o quê? 800 metros quadrados. Quanto que é 40% de 800? Dá pra gente fazer com cálculo mental. 10% de 800 é 80, então 40% vai ser 4 vezes 80, portanto 320 metros quadrados, certo? É a área mínima então da casa, nessa base aqui pra casa, certo? E no máximo 75%, né? Quanto que é 75% de 800? Professor, não sei. 75% é 3 quartos de um valor. Então é 3 quartos de 800. 800 dividido por 4 dá 200 e 200 vezes 3, 600. Então no máximo a área tem que ser de 600 metros quadrados, a área dessa casa aqui. Agora, o formato aqui é de um trapézio, certo? Como é que é a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, tá? Então vamos fazer a área aqui correspondente à casa, certo? Base maior, 24, mais base menor, x, tudo isso vezes a altura, aqui ó, 20, portanto, porque esse tamanhozinho aqui, ó, é igual a esse, então vezes 20, tudo isso sobre 2, desse jeitinho aqui. Agora, o 20 por 2 dá 10. Então o que sobra aqui, ó, 10 vezes 24 dá 240, distribuindo, né, mais 10 vezes x, 10x. Então, de acordo com esses dados, a área da casa pode ser dada por 240 mais 10x. Deixa eu pegar essa informação aqui, ó, essa informação aqui, 800 metros quadrados, é a área total do terreno, eu vou guardar bem aqui, eu vou apagar essas continhas aqui, se você precisar, você volta o vídeo para acompanhar, tá? Eu vou trazer essa informação, Ctrl C, Ctrl V, vou trazer para cá, certo? Essa informação aqui é o que? A área da casa, né, a gente está vendo que a área da casa deve ser no mínimo, certo? Ocupar no mínimo 40% do terreno, então a área da casa deve ser maior ou igual a 40% de 800, portanto maior ou igual a 320. E deve ser menor ou igual, porque deve ocupar no máximo, né, 75% da área total do terreno, então deve ser menor ou igual a 600, eu vou escrever bem aqui. Agora, para encontrar um intervalo que contenha um x, eu posso proceder da seguinte maneira. Vou começar subtraindo 240 aqui, aqui e aqui. 320 menos 240 dá 80, eu vou escrever bem aqui. Aqui no meio, quando eu subtraio 240, sobra só os 10x que eu tenho bem ali. E aqui, subtraindo 240, sobra quanto? Sobra 360, ok? 600 menos 240 dá 360. Agora, para deixar o x aqui, ó, sozinho, eu vou dividir todo mundo por 10. 10x por 10 dá só x, 80 por 10 dá 8 e 360 por 10 dá 36. Portanto, x deve ser maior ou igual a 8 e menor ou igual a 36. Portanto, o item correto é o item D de dado. Se você conseguiu entender, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você resolva essa questão aqui também da Unifor. Uma praça de forma retangular, cujo lado maior mede o dobro do lado menor, tem uma área de 12.800 metros quadrados. Ao longo do perímetro dessa praça, foi construída uma pista para caminhadas. Se uma pessoa der exatamente 5 voltas completas nessa pista, percorrerá um total de... Aí você tem os itens. Se você conseguir resolver, deixe um comentário explicando como é que você resolveu. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri